Fala moçada! Beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. E na aula de hoje, aula 7, nós vamos falar sobre o comando if. Basicamente é o principal comando para a estrutura de decisão de todas as linguagens de programação. O comando if funciona da seguinte maneira. Ele realiza um teste lógico, nós vamos ver o que é um teste lógico na prática, que basicamente é um teste que me retorna verdadeiro ou falso. O comando if consegue trabalhar com esse retorno. Se o resultado do teste for verdadeiro, ele executa um bloco de comandos. Se o resultado for falso, ele executa outro bloco de comandos. A tradução do if é se. Então basicamente a gente consegue entender, se o teste for verdadeiro, faça esses comandos. Caso contrário, faça outros comandos. Então nós vamos usar o comando if, sempre que eu precisar determinar se um bloco de comandos vai ser executado ou não. Ou qual bloco de comandos vai ser executado. Eu vou deixar um card aqui em cima com links das aulas, onde eu falo sobre o comando if. Lá no curso de C++, no curso de PHP e no curso de Unity. Então três linguagens diferentes, onde vocês vão poder entender mais sobre o comando if. Ah Bruno, mas eu estou fazendo curso de JavaScript. Não tem nada disso não. A lógica, ela precisa ser entendida. E ela é basicamente a mesma em todas as linguagens de programação. Então eu recomendo fortemente que você assista as aulas de if, que eu vou deixar aqui no card, de C++, no PHP e na Unity, onde a gente trabalha com C Sharp. Mas antes de ir para a aula, você já sabe. Já deixa o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal também no Instagram, arroba cfbcursos, no Facebook. E acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais dos cursos. Então pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje. Vamos falar sobre o comando if e a sua variação if else. Assista também as outras aulas sobre if que eu recomendei. Beleza? Vamos para a aula? Roda a vinheta! Então pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre o comando if, principal comando para tomadas de decisões nas linguagens de programação. Bom, já estou aqui com o arquivo da aula 7, o código básico aqui. Para quem está acompanhando na apostila, nós estamos aqui na página 20, onde nós falamos aqui do comando if e da variante if else. Então esse aí vai ser, vão ser os nossos próximos assuntos aí. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a entender o funcionamento do if. Bom, primeiramente, o que seria o if? Fazendo a tradução, aqui a tradução literal, o if é o se. Se, quer dizer, deixa eu colocar um comentário aqui, o if quer dizer se. Então aquela linha ali de comando que eu fiz é a mesma coisa que eu digitar isso aqui, se. Se o que? Bom, a sintaxe do if, ele funciona da seguinte maneira. Vem o comando, dentro do parênteses nós vamos colocar aqui o que eu vou chamar de teste lógico, certo? E se esse teste for satisfeito, ele vai executar os comandos que estiverem aqui dentro da chave. Então eu vou descer a chave aqui. A questão da chave, pessoal, tem gente que usa a chave assim. A grande maioria, inclusive, usa a chave assim. Faz a abertura embaixo, tá certo? E tem gente que usa dessa maneira, faz a abertura na frente. Tem gente que critica essa forma, tem gente que critica essa forma. Eu sou mais liberal, eu não critico nenhuma das formas. Até porque não tem certo ou errado aqui, tá certo? Ambas vão funcionar sem problema nenhum. O fato é que eu tenho o comando de teste, tá certo? Que vai realizar esse teste lógico. E um teste lógico, ele é um teste que ele retorna ou true, aqui ó, vou colocar em comentário, true, certo? Ou false, que são constantes pré-definidas. O true é equivalente a 1 e o false é equivalente a 0, certo? Só um detalhe que eu ainda não falei disso daqui, pra quem não sabe, isso aqui são comentários. Quando eu coloco barra, barra, eu tô comentando a linha, ou seja, essa linha não é interpretada. Se o JavaScript fosse uma linguagem compilada, essa linha não seria compilada. Isso aqui não seria transformado em código pra máquina ler e executar. Tá bom? Então eu tenho esse tipo de comentário, que é o de linha, e tem esse tipo de comentário, que é o de bloco. Aqui eu posso adicionar quantas linhas eu precisar. Tudo que estiver entre esse comando e esse, fica comentado, certo? E não é interpretado, não é executado aqui no caso do JavaScript. O linha, se eu quiser utilizar o modo de linha, eu tenho que colocar a barra, barra, né? Em cada uma das linhas que eu quiser realizar o comentário. Beleza? Bom, então voltando aqui para o nosso IF. O teste lógico, pessoal, o que seria um teste lógico? É um teste que vai usar os operadores de comparação. Bom, quais são os operadores de comparação? Olha a imagem aí na tela. Então eu tenho os operadores na esquerda, e na direita eu tenho um exemplo de uso. Então, basicamente, os operadores lógicos vão realizar comparações. Vamos fazer algumas comparações aqui. Vou colocar em bloco de comentário para a gente entender as comparações direitinho. Se eu comparar dois números, por exemplo, 10, operador de maior, e 5. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou comparando o seguinte. 10 é maior do que 5? Sim, 10 é maior do que 5. Então isso aqui me retorna um resultado verdadeiro. Ok? True. Agora, se eu fizer o contrário, 5 é maior do que 10? Isso é outro teste lógico. E esse caso aqui agora vai me retornar falso. Por quê? Porque 5 não é maior do que 10. Tá bom? Então, eu posso fazer também da seguinte maneira. 10 menor do que 5, certo? O que é isso aqui? Isso aqui também vai me retornar falso. Porque 10 não é menor do que 5. 10 é maior do que 5. Vamos colocar de novo aqui. 5 menor do que 10? Sim, 5 é menor do que 10. Então, isso aqui vai me retornar true. Verdadeiro. Ok? Posso usar, além do maior e do menor, posso usar os operadores maior ou igual e menor ou igual. E aí funciona dessa maneira aqui. Se eu fizer 10 maior do que 10, o que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar falso. Por quê? Porque 10 não é maior do que 10. A mesma coisa se eu fizer 10 menor do que 10. Isso aqui também vai me retornar falso. Agora, se eu fizer 10 maior ou igual a 10, qual que seria o retorno? Seria true. Por quê? 10 não é maior do que 10, mas 10 é igual a 10. Então, se ele for maior ou igual, ele retorna true. da mesma maneira com menor ou igual. Se eu fizer 10 menor ou igual a 10, ele vai retornar true. 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 Por quê? 10 não é menor do que 10, mas 10 é igual a 10. Beleza? Se eu fizer 11 maior ou igual a 10, aqui é 11, eu falo 11 e escrevo 10. 11 maior ou igual a 10, o que isso aqui me retorna? True. Certo? Porque 11 não é igual a 10, mas 11 é maior do que 10. Beleza? Então, ele retorna true. Temos também o operador de igualdade, que é esse aqui. 10 igual a 10. O igual ou igual é o operador de igualdade. Então, verifica se esse elemento é igual a esse. O que aquilo ali vai me retornar? Muito fácil, né? True. Porque 10 é igual a 10. Certo? Outro operador de comparação aqui é o operador diferente, que ele trabalha dessa maneira. 10 diferente de 10. O que isso aqui vai me retornar? Falso. Por quê? Porque 10 não é maior do que... Não é diferente de 10. 10 é igual a 10. Tá certo? Então, esses aqui são os operadores de comparação, que nós vamos usar aqui no teste lógico. que é o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Certo? Vamos lá. Vamos fazer alguns testes aqui para a gente verificar isso daí. Então, olha só. Vamos colocar um teste aqui direto. Um teste direto significa que eu não vou usar variáveis. Certo? Variáveis é um teste por referência. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 10 maior do que 5 e vou colocar um document write com o texto cfbcursos. E vamos verificar se esse comando vai ser executado. Vamos lá. Vamos abrir ele aqui. JTS aula 7. Está abrindo. Olha lá. Foi executado. Então, ele escreveu. Ele foi o document write e escreveu aqui cfbcursos. Por que ele escreveu cfbcursos? Porque 10 é maior do que 5. Então, o retorno aqui foi true. Aqui, olha. True. Verdadeiro. Certo? Comentar aqui. Como o resultado, o retorno do teste foi verdadeiro, ele executa o bloco de comandos. Vamos fazer esse teste aqui, retornar falso. Só a gente trocar aqui. 10 é menor do que 5? Não. 10 não é menor do que 5. Então, o teste está me retornando falso. Esse texto, esse bloco de comando, não vai ser executado. Vamos ver? Salvando. Atualizando. Olha lá. Cadê? Está vendo? Não executou o document write. Por quê? Porque esse bloco, esse bloco não está retornando verdadeiro. Tranquilo? Muito fácil. Certo? Então, esse aqui é um teste absoluto, né? Com os valores diretos. Agora, vamos testar variáveis. Vamos, vamos lá. Vou criar aqui, ó, var v1, certo? E var v2. Vou fazer a atribuição dos valores em outra linha aqui, para ficar mais claro da gente entender. Vou falar que v1 vai receber 10 e v2 vai receber 5. Tranquilo? Ao invés de usar os valores diretos, veja bem, eu vou fazer o teste com o maior e vou usar as variáveis. Eu vou falar assim, ó, v1 é maior que v2? Então, veja bem. Agora, ele testa o valor que está na variável. Então, ele vai verificar. O que tem v1? 10. O que tem v2? 5. Opa, 10 é maior do que 5? É. Então, isso aqui me retorna true. Beleza? Então, vamos ver. Ele tem, opa, ele tem que escrever os CFB cursos agora. F5, tá lá. Ele escreveu os CFB cursos. Se a gente mudar aqui os valores, agora v2, eu vou falar que tem o valor 15. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai colocar aqui, ó, 10 é maior do que 15? Não. Então, isso aqui vai me retornar falso. Esse texto não vai ser executado agora. F5, olha lá, não executou o texto. Beleza? Então, olha que simples a utilização do if. Não tem dificuldade nenhuma, certo? E nós vamos incrementar, inclusive, agora um pouquinho. Veja bem. O if, o primeiro bloco do if, ele sempre vai ser executado quando o valor do teste, certo? Retornar true. Veja bem. Eu não vou colocar nenhum teste lá. Eu vou colocar constante direto aqui, ó. True, certo? O que vai acontecer? Ele já tem o true aqui dentro do if, então esse bloco vai ser executado. Olha só. F5, executou. Se eu trocar para false, false, veja bem, ele não vai ser executado, porque agora eu tenho um false ali como retorno do if. F5 não foi executado. Lembra que eu falei que true e false são constantes pré-definidas que representam o valor 1 e 0? Isso significa que se eu colocar o valor 1, é equivalente a true. Vamos ver? Então ele tem que escrever esse texto. Veja bem. F5 está lá, certo? Então 1 é equivalente a true. Ah, Bruno, então significa que se eu colocar 0, é equivalente a false? False, exatamente, se eu colocar 0, é equivalente a false, e ele não vai executar o bloco de comandos. Tranquilo? Então nós já entendemos aí as constantes true e false, de uma forma bastante direta, e entendemos também o que é um teste lógico. Vamos voltar aqui o teste lógico, para v1 igual v2. Veja bem, um outro comparador, operador de comparação ali. Agora nós vamos incrementar o if com um else. O que seria o else? O else é um se não. Tipo assim, se o teste retornar verdadeiro, execute os comandos desse bloco, desse bloco aqui, certo? Se não, ou seja, se não for verdadeiro, execute os comandos deste bloco. Vamos colocar um document write com outro texto aqui. O texto curso de JavaScript. Salvando, qual bloco vai ser executado? Vai ser executado o primeiro bloco, certo? Ou vai ser executado o segundo bloco? Com esse teste, vai ser executado o segundo bloco. Por quê? Porque v1 eu tenho 10 e v2 eu tenho 15. 10 é igual a 15? Não. Então retorna false. Quando o retorno é false, ele cai lá no else. Certo? Então seria como assim? Se o teste for verdadeiro, execute o primeiro bloco. Caso contrário, ou se não, execute o segundo bloco. Vamos ver se isso é verdade, o que eu estou falando? Quando eu pressiono F5, tem que escrever aqui o quê? JavaScript. Curso de JavaScript. Olha só. F5 está lá. Curso de JavaScript. E se eu mudar V2 para 10 também? O que vai acontecer? Esse teste vai passar a retornar verdadeiro. Então ele vai executar o primeiro bloco, o CFB Cursos. Vamos ver? F5 retornou verdadeiro. Então ele executou CFB Cursos. Então olha que interessante isso, hein? Muito bacana. Muito fácil aí a gente entender o bloco IF. Um detalhe importante aqui, para vocês não ficarem com isso na cabeça, nós podemos colocar vários comandos, obviamente. Eu posso encher o bloco aqui de comandos. Olha só. Vou colocar vários document write aqui. Inclusive um alerta. Aqui, ó. Alerte, certo? Informando aqui, ó. Também com o texto CFB Cursos. Certo? Então o primeiro ele vai executar esse alert. E o segundo vai executar o alert com o texto Curso de JavaScript. Cursoscript. Cursoscript. Veja bem. Eu tenho aqui e aqui com o mesmo texto, aqui e aqui com o mesmo texto. Então já posso usar variáveis. Ah, olha que bacana aqui, hein? Então eu vou criar a variável aqui. É TX1 e TX2. Em TX1 eu vou adicionar esse texto. Curso CFB Cursos. Em TX2 eu vou adicionar este texto. Então copia lá. Cola aqui. Certo? E agora eu vou substituir aqui pelas variáveis. TX1. Aqui também. TX1. E aqui pelas variáveis TX2. Então TX2. E aqui também TX2. Vamos ver isso funcionando? Qual teste que eu tenho aqui? Igualdade, né? Então vai dar true. Ele vai cair aqui. Certo? Tem que executar aqui com o texto CFB Cursos. Olha só. Já está lá na F5. Escreveu CFB Cursos. Emitiu o alerte com CFB Cursos. Vamos trocar? Aqui, olha. CFB Cursos. Vamos trocar lá. Vamos falar que V1 é diferente de V2. aqui vai retornar falso, né? Porque eu tenho valores iguais aqui. Certo? Ah, eu não quero usar o diferente. Eu quero mudar os valores. Pode também. Sem problema. Mas aqui ele vai cair no segundo. Aqui vai cair no else. No segundo bloco. Salvando. Atualizando. Está lá. Curso de JavaScript. Vamos dar OK. Ele vai passar para cá. Curso de JavaScript. Tranquilo? Muito fácil aí o IF. Pessoal, não esqueçam de assistir. Não deixem de assistir as aulas que eu recomendei lá no curso de C++, no curso de PHP e de Unity. As três aulas aí, os três cursos aí, falando sobre o comando IF. Então, é um material extra aí. São outras explicações, com outras linguagens, outros pontos de vistas, porém, portanto. Porém, não. Portanto. Então, o conteúdo aí é importante para a gente. Assimilem isso aí com muita clareza. Se você não entendeu, assiste a aula novamente. Assiste todas as aulas novamente. Pratica bastante isso daqui. Está certo? Essencial entender isso daqui. Está bom? Então, pessoal, se você ainda não clicou no joinha, esse é o momento. Vale o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Acompanhe o nosso canal no Instagram, arroba CFB Cursos, no Facebook e no site. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.